olá paz de Jesus para todos, hoje vamos fazer esse beijo com coco sabe esse beijo com coco? uma delícia! acompanha a receita, a moça que me pediu se não me engano o nome dela é Ivanide, me pediu para fazer essa receitinha e aqui está a receita para ela, olha só vamos lá para a nossa receita a primeira coisa vamos fazer com coco natural mesmo que eu não tenho coco ralado comprado não, mas se você tiver, usa o coco ralado aí tá? vou pegar esse coco peguei esse coco meu aqui ó e vou bater aqui no processador se você quiser ralar ele no ralo, você rala gente, mas eu vou bater aqui no processador que é mais rápido, tá bom? olha só agora aqui ó eu vou espremer ele assim ó, como meu polvilho já está hidratado eu vou espremer, se meu polvilho não tivesse hidratado eu ia deixar, mas ele já está hidratado vou retirar o excesso de leite de coco aqui para até mesmo para não ficar muito molhado o polvilho tá? fazer aqui volto já já para vocês verem, pronto esse aqui eu espremi esse aqui e aí eu vou colocar aqui agora o polvilho já hidratado se você hidrata na sua casa ou você compra o polvilho hidratado, nos mercados já vende ele hidratado né? vou fazer hoje de sal tá? isso aqui aqui eu vou fazer um de sal para vocês verem e se você quiser fazer doce é só colocar o açúcar né? esse polvilho meu já está hidratado e já está com sal tá? coloquei aqui junto vou misturar aqui com esse coco ralado se for aquele coco seco que você compra no mercado que não está molhado aí você bota aí a gosto eu gosto com bastante coco tá gente? pronto aqui agora a gente vai levar para a frigideira aqui ó coloca três colheres ou quatro colheres e eu coloco três e um pouquinho né? para ficar assim mais gordinho mas se você quiser um beijo bem fininho bem esse aqui você diminui a quantidade aí da massa na frigideira colocou aqui deu uma ajeitadinha em volta aqui para não esfarelar na hora de virar dá uma apertadinha é tão facinho fazer isso aqui gente ainda mais se comprar o coco já ralado né? olha só aqui eu vou usar margarina já tem um feito aqui ó vou usar margarina mas que eu estou sem manteiga eu uso mas você pode usar manteiga você pode usar azeite fica aí a sua o seu gosto tá? olha só ajeitei aqui gosto de dar uma prensadinha nele aqui assim para não esfarelar e nem fazer muito sujeiro né gente? o cachorro está rosnando ali esse cachorro da trabalho pronto agora vamos virar ele aqui ó ó virou se você quiser mais queimadinha para deixar o coco com aquele sabor de coco coco torrado e coco queimado você deixa agora se você quiser assim não quiser tão torrado só sentir o sabor do coco também isso aí fica a sua a sua vontade se você tiver ainda dá teu joinha aí se inscreve no canal compartilha esse vídeo e faz essa receitinha simples aí bom essa aqui eu vou colocar é... mussarela mas eu falei para vocês eu vou fazer de duas formas aqui hoje essa aqui é com a mussarela virei aqui para a mussarela derreter tá? agora aqui eu vou vou virar vou virar ela aqui em cima dessa outra que eu passei a margarina tá? olha só demorei um pouquinho agarrou aqui eu botei isso tinha botado só para para derreter né? ó virou pronto aqui está um lanche assim maravilhoso gente e no recheio dessa aqui você pode botar sardinha você pode botar frango você pode botar carne moída você pode botar só mussarela igual eu estou botando aqui você pode botar requeijão cremoso eu até tenho requeijão cremoso ali hoje mas a vontade que deu foi de comer foi assim só com mussarela aqui essa aqui ó olha torradinha aí meio queimadinha né? isso é bom demais menina agora vamos fazer outro modo que eu falei para vocês ó lembrando que pode fazer essa massinha doce também tá? bota com açúcar eu como eu estou numa dieta aqui não vou botar açúcar não vou fazer assim assim mesmo tá? assim só com sal mas se quiser mesmo de dieta querendo fazer aí com um pouquinho de açúcar não tem problema não eu estou naquele jejum intermitente eu não me previ de nada não tá gente? mas hoje eu quero assim tá bom? olha o mesmo sistema colocou deu uns apertadinha para na hora de virar ela não fazer sujeira tá? vamos virar? vamos ver se dá certo? opa deu certo deixa cozinhar aqui do outro lado eu gosto de fazer com o fogo mais baixinho que é para ficar bem cozido né? agora aqui ó eu venho desliguei aqui entendeu? aí agora eu venho com o leite de coco sabe aquele leite que eu espremi lá? nos cocos que eu ralei? você pode também colocar leite integral leite em pó é dissolvido leite de gergelim o leite gente leite de soja o leite que vocês quiserem aqui estou colocando leitinho de coco aqui ó menino isso é bom demais tá? olha só que maravilha deixei aqui um pouquinho e aí vou levar para vasilha para mim comer eu gosto demais porque isso é com leite de coco assim tá? além de ser mais saudável né gente? e fica bem gostoso você imagina isso aqui se fosse com açúcar né? para quem gosta de açúcar ia ficar fantástico então assim ficou os dois modos esse aqui com leite de coco molhado molhadinho fica uma delícia esse outro aqui ó feito com mussarela é tudo de bom gente experimenta fazer aí depois me conta aqui tá? colocar esse restinho de leite aqui então é isso fui fiquem todos na paz tá? 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 tá?